Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Então, hoje a Tia Jéssica voltou com um assunto muito legal e pra gente descobrir que assunto é esse vocês vão ter que me ajudar em um desafio o desafio é descobrir quais os objetos maiores e quais são os menores porque hoje nós vamos falar sobre isso o que é maior e o que é menor vocês sabem diferenciar? será que vocês sabem? vamos descobrir agora então eu vou começar a mostrar pra vocês os objetos e eu quero que vocês me digam aí da casa de vocês qual é o maior e qual é o menor muito bom, então vamos lá primeiro eu trouxe os meus amiguinhos e vocês vão me falar qual é o maior e qual é o menor hum, olha aqui esse daqui é o amiguinho Vitor e esse daqui é o amiguinho João qual é o menor? fala pra tia hum, muito bom é o João o João é bem menor do que o outro amiguinho parabéns vamos descobrir o outro objeto? então, eu trouxe aqui o nosso amiguinho gatinho oi, que fofinho será que ele é menor ou ele é maior do que o outro amiguinho gatinho? olha lá qual é o maior? esse ou esse? hum, muito bom esse daqui esse daqui é o maior e esse é o menor parabéns vocês estão acertando tudo eu quero ver se vocês sabem os outros objetos que eu vou mostrar, hein fala bem alto daí pra tia Jéssica ouvir vamos lá e agora eu trouxe um outro objeto eu trouxe dois copos amarelos qual é o copo maior? vou botar um do ladinho do outro pra vocês descobrirem olha só hum, qual é o maior? esse ou esse? vocês sabem? hum, muito bom quem falou que esse é o maior acertou parabéns esse copinho aqui é o maior e esse é o menor olha aqui, um do ladinho do outro esse é maior e esse é menor parabéns eu trouxe uma outra coisa vamos descobrir o que é? só um minutinho olha só, galerinha eu tenho duas casinhas uau eu quero que vocês me digam agora qual é a casinha maior qual é a maior? hum? qual é? é a que tem duas bolinhas ou a que tem uma bolinha? hum, vocês sabem? parabéns quem falou que é a casinha que tem duas bolinhas essa é a casa maior olha só nossa, como ela é grande e essa é a casa menor parabéns agora eu quero ver o último objeto se vocês vão falar daí qual é o maior e qual é o menor vou pegar aqui, hein? olha, galerinha eu trouxe uma cabeça de uma boneca olha lá que linda essa cabecinha e trouxe uma outra olha só qual é a maior e qual é a menor? quem sabe? hum, é essa LOL ou é essa aqui de cabelinho loiro? qual é a maior? hum, a maior acertou quem falou que é a LOL parabéns vocês sabem diferenciar tudo tudo que é maior e tudo que é menor parabéns pra vocês a tia Jessica está muito feliz vocês são muito inteligentes nota 10 pra vocês beijos, galerinha daqui a pouco eu volto um outro vídeo tá bom? tchau, tchau